...de pinda aqui. É, mas é tranquilinho. Pra vocês é moleza, eles vão mais longe, né? É. Às vezes eu vejo algumas postagens. Aí tem uns amigos que... E eles vão longe, vai lá pra Campo do Jordão. Ah. Vai lá pra Atipai, eles vão longe, né? A gente faz aí, geralmente, o nosso grupo tem uma parceria com a turma de Paraty, então a gente faz a volta Paraty Cunha, Pinda, Ubatuba, Paraty Cunha. É bem legal isso aí. E é bom que faz exercício. Ô, saúde. Saúde acima de tudo e, na verdade, o pedalo hoje é até bom a gente propagar essa prática, né, do pedal. Eu trabalhei numa multinacional em Pinda e eu tinha o cargo de liderança e magrelo, né, com minhas taxas de colesterol e triglicérides tudo alto. E todo ano lá a gente fazia lá os exames periódicos de saúde, o hemograma, né? E ano a ano a gente, eu percebia que a minha minhas taxas estavam aumentando e chegou a ponto que o médico lá que me avaliou falou, olha, hoje você vai ter que vou estar passando um remédio pra você estar tomando e ou uma atividade física, né? Eu peguei e falei, não, o remédio eu sou contra, eu sou ruim pra tomar remédio, né? Aí daí, daí pra frente, no mesmo dia eu tive que, na hora lá que eu tava passando com o médico, eu tive que falar pra ele que eu ia pedalar, eu já tinha uma vontade e faz 13 anos que eu pedalo minhas taxas hoje, graças a Deus tudo muito boas nunca mais deu problema E como que é o seu nome que você não falou pra gente? Ô, desculpa, meu nome é Jorge Araújo Aquele rapaz ali é o... Santiago, chega aí Santiago É Luiz Santiago, é um carioca que virou pindense agora Deixa eu te falar, que horas vocês saíram lá de Pinda pra chegar? Eu saí de... Chegaram faz 10 minutinhos aqui É, acabei de chegar mas eu saí de cá eu já fui em São Paulo levar meu sogro minha, minha lá no aeroporto mas eu saí de lá era 10 e 15 esse aqui está um pouco mais... não, de bicicleta, de pinda esse aqui é o Luiz Santiago vai dar uma palavrinha aí Vocês saíram 10 e 15? É E aí, tudo bem? E aí, Santiago? Beleza? Sentei com a gente, irmão Certo, Rio então e veio morar pra Pinda Sou carioca, radicado em Pinda Monhagaba agora Cidade maravilhosa Marinheiro? Marinho, eu sou da Marinha, da Reserva Caramba, cara você tem um preparo físico bom já pra... É, na verdade eu adquiri mais preparo aqui mesmo em Pinda, pedalando com meus amigos A gente já pedala juntos já tem uns 10 anos e a gente faz pedal aí todo sábado numa distância que varia vai de 80 às vezes até 200 km no dia 200 km? Pode perguntar pra qualquer um Vai e volta? Não Normalmente a gente vai e volta no mesmo dia mas eventualmente quando a gente quer ir pra mais longe a gente bota uns pernoites também aí pernoita naquele lugar e volta no dia seguinte Legal a a prática do esporte seja ele qual for é importante na vida de todos nós mas essa da bicicleta ela é bem interessante é um exercício bem completo assim como a natação que dizem que é um exercício mais completo mas pedalar também o rapaz falou curou aí o problema de colesterol que ele tinha no exercício e tal tem mais gente vindo pra cá tem tem mais gente vindo pra cá esse pessoal que tá vindo que é do mesmo grupo que eu BMC eles fizeram um percurso um pouquinho maior eles saíram de Pinda subiram a Serra de Campos foram até o Horto do Horto eles subiram até a divisa de Minas estão vindo por cima da Serra vão descer aqui o Gomerol até chegar aqui e vão dar volta isso é o que eu faria também mas eu tive que adiar a minha saída por conta do meu amigo que teve um compromisso cedo precisou sair mais tarde eu fiquei pra vir com ele e sim quanto tempo vocês fazem esse percurso? eles eles saíram de Pinda 5 da manhã vão chegar aqui quer dizer por volta de até 3 horas devem chegar aqui então vai dar de 5 às 15 10 horas né ah legal uma caminhadinha boa né boa Santiago obrigado aí né por ter participado ter falado um pouco aí da questão da da barque né e com a gente e a hora que chegar a galera aí juntar ali nós vamos lá fazer uma foto lá com vocês né aí se mais alguém quiser falar mais alguma coisa fica à vontade tá bom? muito obrigado obrigado e ter se dado uma palavrinha com a gente aqui tá bom? posso fazer um pode ficar à vontade fazer uma menção aqui ao pedal de comemoração do aniversário da cidade Pindamonhangaba que vai acontecer no dia 23 de julho é um domingo aí vai ter um pedal o passeio a inscrição é gratuita pelo site da Pindamonhangaba e vai ser um evento muito legal então os ciclistas da região estão todos convidados tá bom vamos pegar aí os contatos depois é o link né pra fazer a inscrição e vamos tá divulgando durante a semana aí na nossa TV desse CEMUG né pra as pessoas inscreverem e participarem lá do falou de Pindamonhangaba pra falar e quem quiser participar é importante aí que todos os grupos de pedais participem desse evento lá do aniversário do Pindamonhangaba nós vamos tá divulgando isso também muito obrigado pelo convite boa sorte pra vocês aí pra todos nós tchau nós ficamos agradecendo a Santiago e ao Araújo ali o pessoal da bike ali Aplausos Aplausos